Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago para vocês um vídeo do Moto G50 5G. Antes de mais nada, você já é inscrito no canal? Então se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização de nenhum vídeo. E claro, se você estiver procurando o Moto G50, aqui na descrição eu vou deixar links das lojas parceiras do canal para você comprar esse aparelho com condições especiais. Bem, a Motorola me mandou esse aparelho para testar e a minha primeira impressão é que ele tem uma cor muito bonita. É um efeito meio que 3D que eu sinceramente achei bem legal. Ele é verde e se você quiser também tem na opção azul. A carcaça é inteira de plástico e mesmo assim, infelizmente, ele é um imã de digitais. Você coloca a mão aqui, marca tudo, fica bem sujo muito rápido. A parte boa é que na caixa a Motorola já manda uma capinha de silicone, que é nota 10 e é coisa rara de se ver hoje em dia. Então parabéns para a Motorola por, além de tudo, pensar no seu cliente com carinho, coisa que infelizmente os grandes fabricantes não estão fazendo hoje. E falando em caixa, a caixa é perfumada, como eu já vi em outros modelos do Moto G e eu achei isso muito diferente. Tanto o G60 quanto o G50 tem esse grande diferencial, não sei porquê, da caixa vim com perfume. Ainda falando do aparelho, a gente tem o logo da Motorola na parte traseira. Na parte direita a gente tem o botão de liga-desliga, que também tem o sensor biométrico, uma coisa que eu achei bem legal. Eu gostei muito do sensor biométrico ser do lado e não atrás. A gente tem o botão de volume, o assistente de voz e na parte de cima aqui nós temos um microfone. Na parte esquerda nós temos aqui a caixinha para o chip, para dois chips no caso, ele é dual SIM. E na parte de baixo a gente tem o falante, um USB-C para carregamento e claro, nós temos aquela conexão para fone de ouvido, que é coisa muito rara de se ver atualmente. O aparelho em si pesa 206 gramas e como eu estou acostumado com o Z Fold 3, que é um aparelho grande e bem pesado, eu confesso que eu achei esse celular leve o suficiente para não cansar muito na mão durante o uso. É... O celular reiniciou do nada, eu não fiz nada. O celular reiniciou, caraca, que doideira. Enfim. O aparelho vem equipado com processador Octa-Core com dois núcleos de 2.2 GHz Cortex-A76 e seis núcleos de 2 GHz Cortex-A55. O chipset é um Dimensity 700 MediaTek MT6833 e o conjunto todo atua ainda com uma GPU Mali G57 MC2. Não é um conjunto fora de sério, mas ele dá conta das tarefas básicas ali, ou se você quiser jogar um game mais leve sem tantos problemas. Ele ainda conta com 4 GB de RAM e um armazenamento de 128 GB. Aliás, gente, que bom que a gente não precisa mais se preocupar com armazenamento, né? A Motorola tem colocado bastante espaço nos aparelhos e isso dá uma tranquilidade bem legal, porque, vamos falar, ninguém merece aquelas mensagens de celular cheio que fica aparecendo e o celular travando o tempo inteiro e a gente não conseguindo usar porque tá cheio, né? Mesmo assim, se 128 GB não for suficiente pra você, você ainda pode usar um dos slots do cartão SIM aqui pra colocar um cartão de memória de até 1 TB. Falando sobre a tela, aqui a gente tem um ponto de atenção. O tamanho é ótimo, ela tem 6 polegadas e meia, mas podia ter uma tela maior, né, gente? A tela tem um entalhe do tipo gota aqui na parte superior, que, sinceramente, passa a sensação de um aparelho barato, sabe? Mesmo pra um modelo na faixa de preço do G50. Além disso, a borda, ela é grande em todo o aparelho. E aqui na parte de baixo, então, a borda é gigante, fica até esquisito. Quando você liga a tela e olha, à primeira vista, é uma sensação bem ruim de bordas gigantes, né, e uma tela pequena, que infelizmente é o que acontece aqui, mesmo o celular sendo tão grande assim. Outro ponto é que o brilho aqui também é fraco e as cores não são das melhores. Ele até tem uma taxa de atualização de 90 Hz, né, que quase salvou a tela, né, que, inclusive, essa taxa pode ser configurada pra 60, 90, ou ainda você pode deixar no automático, pra ele usar 90 Hz só quando ele, de fato, precisar, e assim você economizar bateria. Mas, mesmo assim, o conjunto como um todo é bem simples, né, não dá pra esperar muita coisa aqui da tela. O fato da atualização ser de 90 Hz, de qualquer forma, é uma funcionalidade bem-vinda, principalmente, pra quem joga bastante no celular e utiliza esse recurso. Uma das coisas que eu amo nos aparelhos da Motorola é justamente o conjunto de atalhos por movimento. Nunca é tão fácil você acender a lanterna, ou mesmo você ligar a câmera, né, chacoalhando o celular, como acontece nesses modelos. Como eu queria que as outras marcas também colocassem isso nos celulares. Aqui no meu Z Fold, quando eu preciso encontrar a lanterna, nossa, você tem que entrar numa configuração danada pra configurar a potência da lanterna, é um pé no saco. Aqui, ó, você joga duas vezes o celular pro lado e pronto, você liga a lanterna. Bem, na parte traseira, a gente tem três câmeras e um flash, e a parte boa é que essas câmeras não são muito saltadas, e com a capinha a gente já esconde, já protege elas, mesmo se você apoiar na mesa, você não vai correr o risco de ficar com as câmeras batendo no apoio. A gente tem uma câmera de 48 megapixels e duas de 2 megapixels. Confesso que eu senti falta, sim, de uma câmera ultra-wide pra gente poder tirar umas fotos com uns ângulos mais abertos, né, que é bem legal. Mas, enfim, infelizmente a gente não tem essa câmera aqui. E esse aparelho, assim como a gente já vê em outros aparelhos da Motorola, né, com uma tecnologia bem semelhante, que é a função, nesse caso, quadpixel. Ela agrupa os pixels, né, pra poder montar uma imagem com um pouquinho mais de qualidade, de iluminação melhor. Então, na verdade, a sua foto sai com 12 megapixels, ao invés de 48, porque ele agrupa os pixels, né, pra melhorar a qualidade da imagem. Além disso, a gente tem um zoom de 8x, HDR e função macro, se você quiser pegar um objeto ali mais próximo, com um pouquinho mais de detalhe. Você ainda consegue gravar em Full HD 60fps e tem slow motion de 120Hz, mas eu senti bastante falta de um celular como esse não gravar vídeo em 4K, né, gente. E, claro, né, é importante mencionar, apesar da gente ter a função quadpixel aqui, né, que agrupa os pixels pra gerar uma imagem mais clara, não é muito o que a gente vê, tá? Em ambientes escuros, a gente tem uma imagem um pouco escura, um pouco pixelada ali, você vê claramente que, né, a iluminação não tá no desejável, né, então você acaba não tirando imagens com muita qualidade, que é uma pena, né, mesmo essa função ainda não resolve o problema. A câmera frontal tem 13 megapixels e grave em Full HD 30fps. E nada melhor do que a gente usar a câmera frontal do aparelho pra poder mostrar a real qualidade dele, né, então é isso que vocês estão vendo. Tô num ambiente com não muita luz, tá, sinceramente, tô gravando, é meia-noite agora, então tá escuro, né, não tô no meu estúdio, como vocês sabem, né, a gente tá terminando a reforma lá, mas, enfim, essa é a imagem que a gente consegue num ambiente não muito iluminado, usando a câmera frontal de 13 megapixels. Lembrando que essa câmera grava apenas em Full HD 30fps. Por fim, a gente tem só um alto-falante aqui na parte de baixo, ele é mono, e na caixa a gente tem um fone de ouvido relativamente simples, mas o fato da gente ter a conexão P2 faz com que você possa conectar o fone que você quiser, né, e isso é ótimo, porque você pode conectar mesmo aqueles fones super caros, caso você tenha um em casa, através da conexão P2, coisa muito rara de se ver hoje em dia. A gente tem uma bateria de 5.000 mAh, que no geral é muito boa, dura facilmente mais de um dia de uso, sem grandes problemas, e, apesar de tudo, né, a Motorola diz que a bateria dura 48 horas. Eu não consegui chegar a tudo isso, mas ela durou bastante mesmo assim. O carregador que vem na caixa é um padrão de 20 watts, não é lá muito rápido, e infelizmente esse celular também não carrega por indução, que eu acho uma coisa bem ruim. Eu uso o meu carregador de indução para tudo e senti falta aqui nesse aparelho. Mas o grande diferencial de fato desse celular é o que ele traz no nome. Ele suporta a tecnologia 5G. Sinceramente, eu deixo uma reflexão aqui para você. Em 2022, ou 2023, ou 2024, você precisa do 5G? Primeiro, tecnologia nem está disponível no Brasil. Segundo, muito provavelmente os planos com 5G vão custar uma fortuna. E tem um detalhe aqui, fazendo um corte que eu esqueci de falar. Nos Estados Unidos, a tecnologia 5G está entrando em conflito com o sistema de aviônica do Boeing 787, por exemplo, que pode trazer problema, a banda de frequência é muito parecida com o sistema que usa-se na aviação para quando o avião está em baixa altitude. Então, pode ser que a gente tenha um atraso na disponibilidade do 5G, a gente ainda não sabe como vai ser. Então, tem mais esse detalhe extra ali que eu esqueci de mencionar. Mas, falando do preço dos planos 5G, se você está comprando um aparelho de entrada ou intermediário, você vai pagar um plano 5G? Assim, acaba sendo um pouco de contrassenso, né? Eu sei que parece uma reflexão esquisita, mas é importante pensar nisso. Principalmente, se a gente pensar que esse aparelho, na data de gravação do vídeo, está custando mais ou menos R$ 1.700. Por esse preço, você encontra concorrentes melhores, com especificações bem melhores, com a diferença deles não suportarem o 5G. Um exemplo, né? Dentro de casa mesmo, é que o Moto G60, que é um aparelho muito próximo a esse aqui, que tem, inclusive, vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada, ele é melhor em praticamente tudo. Se você pesquisar, você pode encontrar ele até mais barato do que o G50 e muitas das vezes. Por isso, antes de você decidir qual aparelho você vai comprar, não deixa de pensar nisso. Você precisa de um aparelho com 5G hoje? O meu é 5G, eu nunca sequer usei. Você precisa disso? Então, avalie isso antes de você escolher se você quer um Moto G50 5G, por exemplo, ou algum aparelho que seja de um preço equivalente e que te traga muito mais funcionalidades, apenas deixando de lado a tecnologia 5G. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like para dar aquela força. Se você quiser comprar esse aparelho aqui na descrição, links das lojas parceiras do canal com condições especiais para vocês. Obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo. 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 E a gente se vê no próximo vídeo.